Agora a gente vai falar sobre a movimentação que a polícia tem feito aí pelas ruas da grande São Paulo contra o golpe do amor, que a gente tanto fala aqui no Primeiro Impacto, principalmente nos últimos dois anos, que eu acho que esse tipo de modalidade criminosa tem aumentado muito. Só recapitular para as pessoas, né, o que é o golpe do amor, é aquele que a pessoa tenta marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento, acaba se envolvendo emocionalmente com um perfil que ela está vendo na internet, achando que é uma pessoa... Achando que é um possível amor da vida, mas quando chega, na verdade, são bandidos. Eu queria que você perguntasse para a Fernanda ou Dani, aquele detalhe que a gente ficou intrigado no começo do jornal. Pois é, a Fernanda já veio um pouco mais cedo dando, assim, uma prévia desse caso, mas, Fer, nesse caso específico que você está acompanhando, a vítima, ela fez o que a polícia costuma dizer, marque em locais públicos, ele fez isso, marcou no shopping. Como é que foi essa abordagem criminosa que eu e o Felipe Malta, eu acho que quem está em casa também ficou aqui? Como assim? Se ele foi no shopping, como é que ele foi pego por esses bandidos? Conta para a gente. É, gente, realmente essa orientação de segurança era o que a vítima, um empresário de 40 anos, teria feito e se encontrou com essa mulher em um shopping aqui de Itacoacetuba, conversou com a mulher, achou que ela era confiável, mas, na verdade, ela só era uma isca para um sequestro. Só para atualizar para vocês, a operação acabou aqui em Itacoacetuba, a gente tem imagens recuperadas da ação da polícia, 50 policiais mobilizados para cumprir esses mandados de prisão e foram quatro homens presos, três aqui em São Paulo, inclusive um em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo e um outro no estado do Espírito Santo. Então, são quatro prisões e eu vou conversar agora com o doutor Carlos Eduardo, que é responsável por essa investigação e que vai, inclusive, responder para vocês essa questão. Doutor, bom dia. Essa vítima, esse empresário, marcou o encontro ali no shopping, até por uma questão de segurança, no local público. Como é que foi que dali ele acabou sendo levado para esse cárcere privado? Bom dia, bom dia a todos. Sim, exatamente. A vítima tomou todos os cuidados primários aí de segurança, marcou no local público, que foi o shopping aqui da cidade. Só que ali, né, elas saíram para um outro destino e nesse caminho, aonde que ela foi arrebatada pela quadrilha e foi levada para um cárcere. E essa mulher, ela é, inclusive, esposa de um desses criminosos? Sim, é esposa de um criminoso. É uma organização muito bem estruturada, na qual eles escolhiam as suas vítimas através do seu poder aquisitivo e abriam, inclusive, contas de pessoa jurídica para fazer essas transferências bancárias, para dificultar o nosso rastreamento, a nossa investigação e depois elas eram transferidas para conteiros, onde era feito o saque dos valores. Doutor, mas a polícia conseguiu rapidamente identificar parte dessa quadrilha pelo circuito de segurança do shopping? Queria que o senhor explicasse. Sim, a investigação partiu das imagens. Através das imagens, identificamos primeiro a mulher que marcou o encontro, a partir daí, prosseguimos aí na investigação e conseguimos identificar 11 autores. Desses 11, 4 foram presos e olha só, gente, inclusive, o doutor conseguiu apreender na casa desses suspeitos diversas maquininhas aqui de cartão, também cartões, celulares, inclusive também um pé de maconha foi apreendido, né, doutor? E o prejuízo desse empresário foi muito alto, 200 mil reais, né? Sim, foi um prejuízo de 200 mil reais. Não conseguiram mais aí porque libertaram a vítima antes. E atualmente, até agora, foram presos 4 indivíduos, como já foi falado. E a partir dos objetos de prova que conseguimos colher hoje, temos certeza aí que vamos conseguir a prisão dos demais e também outros crimes que eles já são investigados. Duas pessoas foram presas anteriormente pela divisão de antissequestro, agindo desta mesma forma. Olha só, gente, um outro ponto que o doutor tinha falado aqui pra gente, vou até pedir pra ele reforçar, que mostra a organização, infelizmente, desses criminosos. São 11 pessoas envolvidas nesse crime, entre a mulher que faz esse contato com a vítima, as pessoas que fazem realmente essa ação de abordagem e também os conteiros. Os criminosos, eles abriam contas jurídicas pra dificultar a investigação. Eles chegavam, então, com o CNPJ, abriu uma conta ali no banco. Doutor, como é que funciona isso? Sim, mais de uma empresa, né? Pessoa jurídica mesmo. E são objetos de outras investigações. E esses mesmos presos de hoje, dessas mesmas empresas, já receberam quantias de outros crimes. É inacreditável a gente pensar a dificuldade da gente, que é cidadão do bem, pra abrir uma empresa, né? Toda a burocracia e os criminosos conseguem abrir empresas com a maior facilidade, realmente, pra conseguir abrir uma conta bancária e aí ter esse fluxo muito alto. Doutor, outras pessoas também foram trazidas aqui pra delegacia pra ser averiguada. Qual seria a função dessas pessoas? Essas outras pessoas são os conteiros, né? E aí, como bastante pessoas envolvidas, e a vítima, na hora ali dos fatos, não conseguiu ali fazer o reconhecimento, ela vai passar por um reconhecimento pessoal, se for positivo, também já vamos representar pelas prisões dessas pessoas. Só pra gente finalizar, qual seria a orientação de segurança pra homens, principalmente, né? São mais homens que são vítimas, mas pra essa pessoa que quer encontrar um relacionamento amoroso, quer encontrar um pretendente em uma rede social, em um aplicativo. Doutor, esse homem achou que ali no shopping estaria seguro, quando trocou conversa com a mulher, achou que ela era confiável e era mais um golpe, né? É, sim. Eu penso que essa vítima, ela fez como se deveria ser feita. Marcou num local público, num shopping center. Não sei qual foi o poder da mulher aí de lábia, né? Que conseguiu fazer com que ela fosse pra um destino desconhecido, que ela não sabia o que esperava ali pela frente. Mas a orientação é essa mesmo, marcar através de local público e ter muita cautela, né? Eu não sou dessa época. Porque na minha época a gente namorava aí por correr elegante ainda. Doutor, só pra gente finalizar, a vítima conseguiu reaver esse valor? 200 mil reais de prejuízo? Não, não conseguimos recuperar ainda, porque, como eu disse, ele é muito organizado, eles vão fazendo pequenas quantias de contas pra outras contas. Mas acreditamos que boa parte aí conseguimos recuperar, sim. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, gente. O prejuízo alto pra esse empresário, a gente espera realmente que ele consiga reaver todo esse valor. E com certeza, esse homem nunca mais vai procurar uma pretendente num aplicativo, né? A gente espera que não, né, Fernanda? Queria aproveitar e perguntar aí pro delegado, enquanto você tava contando e ele também explicando como é que foi essa ação da polícia, e é uma ação incansável, né? Principalmente, eu acho que o delegado vai até concordar com o comentário que eu fiz aqui com o Malta, os conteiros dentro dessa quadrilha acabam dificultando também um pouco o trabalho da polícia, né, delegado? Por quê? Primeiro vocês chegam no conteiro, que geralmente são muitos, né? Às vezes, num golpe de 40 mil reais, os criminosos distribuem em valores pequenos pra diversas pessoas, talvez até pra dificultar o trabalho da polícia, né? Exatamente. Muitas vezes, eles, pra gente, eles dizem que nem sabia qual que era a procedência ali, né? Da onde que vinha o dinheiro. Ganhavam um percentual que varia entre 10% a 5%, aí dependendo do valor, e isso dificulta bastante, bastante que a gente tem que investigar pra saber se essa pessoa estava envolvida no crime, se ela é um dos seus executores, ou se realmente só emprestou a conta, né? Dificulta bastante pra gente. Obrigada, viu, delegado? Obrigada pelas informações, parabéns pela ação, né, pela participação. Pela participação. E assim, gente, eu acho que a gente tem que deixar aqui o alerta, a gente já reforçou várias vezes a orientação da polícia de se encontrar em locais públicos, mas há muito tempo eu também já fico falando que além disso, só dá pra se colocar numa situação de intimidade, privacidade com alguém que a gente não conhece, depois de ganhar confiança. É. Depois de você entender que a pessoa é idônea, talvez de não esperar um tempinho, vasculhar a vida dela dentro do possível, porque relacionamento amoroso hoje é igual a emprega, por indicação. Eu sou da mesma época aqui do delegado, correr elegante, namorava na porta de casa, né, delegado? Era diferente, hoje a situação tá bem complicada. Complicada, gente. Se colocar ali numa situação de intimidade, ou seja, tem ninguém vendo o que tá acontecendo com uma pessoa que você conheceu, hoje, meu Deus do céu, que perigo. Né, delegado? É perigoso de todo jeito. Ah, sem dúvida, né, as facilidades, a internet veio pra ajudar, pra facilitar na sua vida, mas os criminosos usam dessa tecnologia pra fazer o mal também, né? Tem que tá sempre esperto, não tem jeito, tá sempre ligado, muita cautela sempre, porque o crime tá aí. A tecnologia evolui e o crime também acompanha, infelizmente.